DJ William, Betona, meu DJ Conexão Recife, Rio de Janeiro, Gerardo Prepece, chá, nem fala o nome MC Nick, vai droga Seu pedido é uma ordem, eu amo te obedecer Nick, eu tava com saudade de escutar você gemer Vou fazer como você quer, sei do jeitinho que você gosta Bora relaxar minha vida, vou te acalmar a sua gosta Faz do jeitinho, canária, do tipo que pega com raiva Me fode com você, que eu não sou moça, me mostra que você dá aula Deixando minha tia canervosa, botando no nível hard Não quero, não pensa, já fica igual, você barbuto é covarde Deixando minha tia canervosa, botando no nível hard Não para, não pensa, já fica igual, você barbuto é covarde Faz do jeitinho, canalha, do tipo que pega com raiva Me fode com você, que eu não sou moça, me mostra que você dá aula Deixando minha tia canervosa, botando no nível hard Não para, não pensa, já fica igual, essa babu, você é covarde Não para, não pensa, já fica igual, essa babu, você é covarde BNB no beat, ai droga Só, só, de um milhão Um, 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 um Mais um, 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 não para na peça BNB num beat O cara dos rins Só te gostam se eu comecei Na missão da RM Studio